MÚSICA 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 Você me deixou Esse pistola pensada com nossa mão Todo esse tempo nos juntos não passou de um lance E já estava em outra e eu não tinha mais chance Você me deixou Eu consigo fazer o que eu Agora quero o mar E tu te quer mais ou eu Você me fez chorar Eu consigo arrepender Agora quero o mar E tu te quer mais ou eu Você me fez chorar Agora quero o meu irmão Chega de pra lá Você não tem força Você me fez chorar Eu consigo arrepender Agora quero o mar E tu te quer mais ou eu E tu te quer mais ou eu E tu te quer mais ou eu Eu consigo arrepender